Olá pessoal, aqui é o Thiago Murilo do site thiagomurilo.com Site especializado em food truck, comida de rua, carrinho, barraquinha, quiosque E é o seguinte, estou aqui na cidade de Petrópolis Dando uma volta por aqui, numa tarde de domingo maravilhosa Olha o que eu encontrei Carrinho, vendedor ambulante Olha lá, é o chamado food bike Muito lindinha, food bike de brigadeiro E é o que eu ia falar, provavelmente essa pessoa está com autorização para trabalhar aqui Porque nós estamos em uma área bem movimentada da cidade E está muito bacana trabalhando ali, tranquilamente, vendendo brigadeiro Muita gente parando, compra e tal Agora ainda está na hora do almoço ainda Então provavelmente até a tarde ela vai vender bastante E muito legal, um lugar maravilhoso a gente estar aqui Acabamos de chegar, estamos conhecendo a cidade ainda E a ideia assim, a cidade fantástica e a ideia maravilhosa A gente achou que não ia ter nada aqui Você vê, se a prefeitura estiver liberando É o correto, legal, ajudar a população, os moradores E essa pessoa teve uma grande sacada de fazer essa food bike Olha, ficou muito lindinha, muito bonitinha mesmo E fica a dica aí, se você mora em cidade turística Se você mora em cidade que de repente não é tão turística Mas tem aí um movimento, um centro, um lugar que tenha pessoas E você possa trabalhar com autorização da prefeitura Faça isso, aproveite porque está bombando, está legal Está só começando aí essa parte aí Petrópolis, modéstia à parte Uma cidade maravilhosa, muito linda Muito bacana E está funcionando Então, fica a dica de hoje Desejo sucesso aí pra você E quero te dizer o seguinte Se você quiser dica, sugestão Se você quiser o meu palpite, a minha opinião, o meu conhecimento Fala comigo lá no Facebook Procura lá Thiago Murilo Food Truck No Facebook Você vai falar diretamente comigo Vai deixar sua mensagem em box lá Você pode deixar também em alguma foto O seu comentário E eu respondo, eu vou falar com você Eu vou interagir com você Aí a gente vai tentar te ajudar Tentar fazer o melhor Pra que você consiga ter sucesso E atingir os seus objetivos aí no Food Truck No seu carrinho, na sua barraca No seu quiosque Então, se você quiser também assistir Alguns vídeos meus Ter algum conhecimento Procura lá, Thiago Murilo Food Truck Também no YouTube Eu vou te passar todas as dicas lá Vários conhecimentos A gente fala de foodbike Fala de barraca Fala de comida de rua no modo geral E o foco é Trailer Food Truck Se inscreva nesse canal Deixa sua mensagem lá pra mim também Vamos interagir Esse aqui é o meu site ThiagoMurilo.com Você também pode mandar um e-mail pra mim Deixar o seu comentário Falar alguma coisa pra mim lá E a gente vai bater esse papo aí também por e-mail Eu posso te ajudar aí no que você precisar No mais Pra hoje Está ótimo Desejo muito sucesso a você E curta aí o seu domingo Curta a sua semana O seu trabalho Sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau